Carteiras de identidade, de habilitação e outros documentos se acumulam neste setor do Comando-Geral da Polícia Militar em São Luís. Tudo isso foi encontrado perdido nos circuitos de carnaval da cidade. E logo depois da folia, os donos já começam a busca por eles. Realmente é normal esse período que depois, logo após esses grandes eventos, mas realmente chega um grande número de documentos. Os documentos são coletados pelas unidades onde há os eventos e depois são mandados para cá. Então as pessoas que tiverem interesse, elas devem se dirigir ao Comando-Geral da Polícia Militar, procurar o setor de comunicação social e verificar se o documento está aqui no meio desse que chegar. Quem perdeu qualquer documento durante o período de carnaval pode vir até a quinta sessão aqui do Comando-Geral da Polícia Militar no Calhau, trazendo qualquer outro documento de identificação ou boletim de ocorrência. Lembrando que os documentos permanecem aqui pelos próximos seis meses. Depois disso, eles são devolvidos para os órgãos de origem. É muito simples. Obviamente é bom que ela traga um documento ou outro documento de identificação, porque aqui vai ser verificado se o documento foi encontrado, a gente faz um termo de entrega e devolve o documento à pessoa. O Comando-Geral da Polícia Militar funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco horas da tarde.